Eu sou o Tomás, do Levante Popular da Juventude, e na semana passada a gente esclachou torturadores da ditadura militar. O entulho autoritário da ditadura, até hoje, segue vivo no Brasil em diversas facetas. Uma delas é o sistema político. O sistema político de hoje é, de certa forma, uma consequência dessa transição lenta e gradual que tivemos da ditadura para a democracia, que não garantiu uma democracia completa para a gente. Nesse sentido, diversas organizações estão construindo, de forma unitária, o plebiscito popular pela constituinte exclusiva soberana do sistema político. A gente pretende, num processo bonito, pedagógico, construir diversos comitês locais, para, na Semana da Pátria, dia 7 de setembro, a gente conseguir recolher milhões de votos pelo Brasil para pressionar efetivamente por uma constituinte para a gente reformar o sistema político. O Brasil precisa mudar e o sistema político precisa mudar. A gente precisa de mais democracia no Brasil.